Olá, quem fala é Flávio Canho, gestor responsável pelo Fundo Imobiliário Quineia Índice de Preços, KNIP11 e os demais fundos imobiliários de CRI da Quineia Investimentos. Tendo em vista o momento bastante atípico que estamos passando, considero importante ressaltarmos algumas características do fundo e auxiliar os investidores em suas análises e decisões. Desde a sua origem, em 2016, o KNIP11 foi estruturado para ser um fundo imobiliário de CRI com baixo risco de crédito e com o objetivo de proporcionar uma interessante opção de investimento em renda fixa isenta de imposto de renda. Nesse contexto, optamos por investir em CRIs de responsabilidade de devedores sólidos e amparados por garantias imobiliárias de excelente qualidade. Outro aspecto importante é que os investimentos presentes na carteira do fundo são, em grande maioria, CRIs exclusivos, que contam com mecanismos customizados de mitigação e controle de riscos. O veículo conta com uma equipe de gestão 100% dedicada e com larga experiência no mercado de securitização e crédito estruturado. Nossas rotinas de análise e monitoramento são conduzidas de maneira disciplinada e perene. Hoje, o KNIP11 é um dos maiores fundos imobiliários do Brasil e tem em sua carteira 37 operações, baseadas em diversos segmentos do mercado imobiliário e da economia em geral. Portanto, acreditamos que o veículo está preparado para atravessar essa fase de maneira bastante resiliente. Entendemos que este momento desafiador tem demandado que muitos investidores utilizem seus recursos para auxiliar suas famílias e empresas. Mas, ainda assim, consideramos que a queda no valor das cotas em Bolsa de Valores, ocasionadas pelo ambiente de incerteza, não reflete a qualidade de crédito do fundo e, portanto, seu valor justo. Para auxiliar a todos, disponibilizamos uma carta do gestor extraordinária com informações detalhadas de cada operação do fundo e de mais aspectos que julgamos importantes. Contem conosco para quaisquer esclarecimentos através dos nossos canais de comunicação indicados no nosso site. Por fim, desejamos a todos vocês e seus familiares muita sorte e saúde! Obrigado!